Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. Os telespectadores do vídeo show se surpreenderam com uma declaração inesperada de ninguém menos que o diretor Denis Carvalho, que invadiu os estúdios do Vespertino nesta terça-feira, 30. Na ocasião, ele quis fazer uma homenagem a sua ex-mulher, Débora Evelyn. Atriz, que está no ar atualmente na reprise de celebridade e na atual novela das seis. Tempo de Amar, estava sendo homenageada pelo programa, no quadro Meu Vídeo ao Show. Foi aí que Denis entrou lá com a diretora Maria de Médicis e cumprimentou a todos no estúdio. Não vai falar mal de mim. Fala bem de mim, disse ele para a ex-esposa, com quem foi casado por 24 anos. No entanto, o que mais repercutiu nas redes sociais foi a sua declaração para Sofia Brown. Ele a comparou com Mônica Ayazi, antiga apresentadora do Vespertino. Você está muito melhor que a Mônica Ayazi, disse ele. E Sofia, surpresa com o comentário, não quis ser indelicada e pediu que Ayazi retornasse ao programa. Não fale isso pelo amor de Deus. Volta Mônica, disparou. Para saber mais sobre o mundo dos famosos, o BBB e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos.